Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quarta aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente, e lembrando de destacar quais são os gráficos dessas relações trigonométricas e também quais são os ângulos especiais delas, os ângulos notáveis. Então, vamos lá. Voltando ao teorema de Pitágoras, a gente consegue as relações trigonométricas a partir do cateto oposto, o adjacente e da hipotenusa. Ou seja, a gente precisa de um ângulo de 90 graus para ter um triângulo retângulo. E agora a gente tem três lados. Esses três lados podem ser combinados de seis formas diferentes. Isso é de análise combinatória. A combinação de três dois a dois dá seis opções. E por isso a gente tem seis relações trigonométricas. Seno, cosseno e tangente, secante, cosecante e cotangente. Nessa primeira aula a gente só vai ver seno, cosseno e tangente, e na próxima, cotangente, cosecante e secante. Então, vamos lá. O que é o seno? O seno é dado pela divisão do tamanho do cateto oposto pelo tamanho da hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno é o nome da relação da divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, não é nada mágico o seno e o cosseno. O que ele é? Ele é o valor da divisão de um pelo outro. Essa é a parte interessante. É só... Você vai falar assim, ah, me deu o valor de seno. É a mesma coisa que eu falar, me deu o valor da divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. É só um outro nome para simplificar. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. Voltando aqui, só algumas análises interessantes. O seno e o cosseno, o valor deles é sempre entre 0 e 1. Por que é entre 0 e 1? Porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Para quem tem dificuldade com isso, olha a aula de Teorema de Pitágoras que a gente tem no módulo de geometria plana. Então, a hipotenusa é sempre o maior dos lados. Ou seja, nunca essa divisão vai ser maior que 1. Por exemplo, nem que o meu cateto oposto tivesse o mesmo tamanho da hipotenusa, o máximo que isso aqui ia dar é 1. Nunca vai ser maior que 1. Porque se fosse maior que 1, em vez do cateto ser um cateto, ele seria uma hipotenusa. Porque a definição de hipotenusa é o maior lado. Então, quais são os ângulos notáveis? É 0, 30, 45, 60 e 90. Então, esses são os cinco ângulos notáveis. Por que os outros a gente não está falando? Então, por exemplo, 180, sei lá, 270, 360. Porque isso a gente consegue deduzir a partir desses aqui. Certo? Então, vamos lá. Essa tabelinha, ela traz uma simplificação dos valores desses ângulos. Então, por exemplo, o seno de zero vale zero. O seno de 30 vale 1,5. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O ângulo de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 vale 1. Uma coisa que eu gosto de mostrar é que a função do seno e do cosseno, elas são invertidas. Aqui, é 0, 1,5, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. E a do cosseno começa invertida. 1 raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1,5 e zero. Então, é essa sequência ao contrário, é bem legal. E a tangente, ela vale zero para zero, vale raiz de 3 sobre 3. E observe que não é sobre 2, é sobre 3 para 30, 1 para 45, raiz de 3 para 60. E ela vale infinito para 90 graus. Isso a gente vai ver adiante por quê. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar sobre gráficos é o gráfico do seno, certo? Opa, deixa eu aumentar aqui. O gráfico do seno. O gráfico do seno, nesse caso, está em vermelho aqui, ó, pessoal. Observe que interessante, e essa é uma formação interessante, porque ela, em outras físicas e outras disciplinas, as pessoas falam sobre senoides. Senoides são todos os gráficos que parecem a função do seno. Ou seja, todos que têm esse comportamento assim, ó. São senoides. Algumas coisas da natureza se aproximam muito das senoides. Então, por exemplo, é uma corda vibrando, dissipação de som. Quando você olha, e os fios de telefone ou de luz estão, em geral, em forma de senoides. E não só os senoides parecem senoides. A função do cosseno também parece uma senoide, mas ela é um pouquinho deslocada. Está vendo que se a gente colocasse esse azul um pouquinho para a direita, elas iam ficar sobrepostas uma na outra? Então, elas são parecidas. Então, vamos analisar. Pontos principais, começando com a vermelha, que é a senoide. Quando esse ângulo, esse eixo aqui, ele está em função de π, está vendo? Ele não está em função de graus, não é um grau, dois graus. É zero π, que é esse aqui, que está bem no centro. 2π, 3π, 4π e assim por diante. Observe que o gráfico se repete nesse intervalo aqui. Então, aqui eu tenho exatamente, quando ele está em zero, exatamente o mesmo gráfico que começou aqui do lado. Ele se completa, ele dá uma volta inteira. O mesmo acontece com o cosseno. Perdão, esse que eu fiz aqui em azul é do cosseno. Observe que para o seno, acontece aqui, certo? Ele passa do gráfico e forma um ciclo completo. Então, baseado nisso, a gente consegue analisar esses valores aqui. Então, 0, 30, 45, 60 e 90, eles vão ter esses valores distribuídos nessa tabela. Observe de forma muito interessante que os valores nunca passam de menos 1 e de 1. Eles estão sempre nesse intervalo, independente do valor, dependendo do ângulo, eles sempre valem entre menos 1 e 1. Que é o que está explicitado nesse gráfico aqui em verde. Então, os valores nunca passam de menos 1 e 1. E observe também, interessante, aqui está em preto essa linha preta. Ele mostra que eles são simétricos, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, o comportamento, ele se repete para o positivo e para o negativo. Diferente de outros gráficos, quando é negativo, tem um comportamento totalmente diferente. O seno e o cosseno, não. Eles têm o mesmo comportamento. E aqui, temos o gráfico da tangente. O gráfico da tangente, pessoal, ele está representado só entre menos 10 e 10, porque o gráfico da tangente, como a gente viu na tabela, ele vai até infinito. Então, não teria como representar ele inteiro. Então, eu fiz de menos 10 até 10 só para dar uma visão legal. Então, por exemplo, aqui. Quando o ângulo chega em 90, ela vai para infinito. Ou seja, ela tem um valor que vem do menos infinito. Quando chega em zero, ela está em zero. Observe que interessante. Em zero, ela está em zero. Daí, esse valor vai aumentando, aumentando, até que chega em infinito. Observe que, quando eu mudar esse ângulo aqui, for para o próximo, ele começa em menos infinito, que não está aparecendo aqui. Por que não está aparecendo aqui? Porque a nossa tabela só está de zero até 90. Se tivesse de zero a 360, a gente ia ver. Começa em menos infinito. Sobe, sobe, sobe. Passa por zero e vai até mais infinito. Isso toda vez. A função tangente, ela também tem um comportamento que se repete, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Mas, diferente da função do seno e do cosseno, ela não é limitada. Ou seja, ela não está sempre entre zero e um. Ela pode ter qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que outras aulas estão no canal do YouTube da Unacademy. Lá você vai encontrar as aulas de geometria plana, espacial e geometria geral. Aulas de grandeças proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediano e moda. E sobre gráficos. Obrigada e até o próximo.